Fala nação Tricolor, ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, estou aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um Plantão Tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você torcedor do Bahia ficar muitíssimo bem informado, para você torcedor começar o seu dia extremamente bem informado, porque a gente vai trazer informações importantíssimas no nosso vídeo de hoje. Você que está chegando agora, já clica no gostei, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha com geral, que é extremamente importante para a gente, pedido a protocolar mais a decoração e realmente ajuda muito no crescimento do canal, clica muito no gostei dessa forcinha. Agradecer, antes de qualquer coisa, a primeira coisa que eu faço sempre no meu dia é agradecer, e a gente chegou a 12 mil inscritos lá no Zona Mista, nosso terceiro canal, ontem a gente teve uma entrevista muito especial, uma resenha muito especial com o Herbert Conceição, foi muito bacana, foi muito legal, e foi coincidentemente no dia que a gente chegou aí aos 12 mil inscritos, então muito obrigado gente, de coração, se você ainda não é inscrito lá no Zona Mista, corre, procura aí Zona Mista, se não é inscrito na Assembleia, já lá, dá essa ajuda também, se inscreve na Assembleia e acompanha junto conosco toda a programação do Bahia e de futebol de maneira geral, beleza? Bom, antes de falar um pouco sobre a equipe do Bahia e novidades para essa partida contra a equipe do Flamengo lá no Rio de Janeiro, eu quero falar com vocês sobre uma participação muito especial que eu vou trazer aqui no canal, um cara que eu tive a oportunidade de conhecer lá em 2019, em uma ação da One Football, em São Paulo, em uma ação da Copa América, tive a oportunidade de conhecer Zó Pilote, que faz conteúdo sobre o Flamengo, faz conteúdo de futebol de maneira geral, faz conteúdo de música, filho de Zé Ramalho, um cara que eu sou fã demais, também sou fã também de Zó Pilote, Zó Pilote, inclusive nessa oportunidade que a gente se encontrou, me deu uma máscara dele, foi bem bacana, foi bem legal e eu pedi para ele, para ele poder falar um pouco sobre essa partida, para ele poder falar um pouco sobre esse jogo, para ele poder falar um pouco sobre esse embate entre as equipes. O torcedor do Bahia está meio ressabiado, meio desconfiado, chateado com o fato do time ter feito um gol nas últimas 50 finalizações, nesses últimos três jogos, mas o torcedor do Flamengo também está assim, o torcedor do Flamengo também está desconfiado, o time não tem rendido bem, está muito desfalcado, inclusive a gente vai falar um pouco mais sobre isso logo em seguida, e a gente vai trazer essa perspectiva, essa ponderação aí do nosso parceiro Zó Pilote, confira aí o que ele disse. Fala aí barbaço e galera do Sou Mais Bahia, Zó Pilote aqui falando, um abraço aí para a nação tricolor, é, bom, está chegando a hora aí da decisão, né, a grande decisão das quartas de final da Copa do Brasil, e Flamengo e Bahia vão ter esse embate aí, o Mengão que ganhou de 1x0 na primeira partida, agora vai defender-se com unhas e dentes aí, esse empate, ou até tudo que está acontecendo agora, né, a gente está até falando aqui que nessa questão do estádio que a gente está construindo, né, querendo construir um estádio, a gente está achando melhor construir um hospital, viu, porque vai fazer mais sentido, porque é impressionante tudo isso que tem acontecido com a gente aí, com o Flamengo, toda hora uma contusão nova e grave, né, então, mesmo assim, desconfigurado, né, principalmente aí agora nesse momento sem o Delacruz, a gente achou que o Delacruz pudesse participar desse jogo, mas não, a gente vai desconfigurado para cima desse embate, e bom, é aquela coisa, cara, é o Flamengo jogando contra o Flamengo mesmo, obviamente que vocês têm um time muito competitivo esse ano, com certeza isso aí é unanimidade aqui na nossa torcida, a gente sabe o quanto o Bahia evoluiu, né, nesse ano, então, vai ser um embate muito pegado, a gente vai fazer de tudo para sair com essa classificação, provavelmente, né, o nosso adenor, né, o grandioso Tite, que gosta muito de um empate, vai tentar segurar esse resultado, mas eu acho que, falando aqui como um flamenguista, e tentando passar por cima das ideias do Tite, eu acho que se a gente não jogar para frente, né, se a gente não atacar vocês, se a gente não for para dentro de vocês, ficar ali esperando vocês chegarem pelo empate, pode dar um grande problema aí para a gente, e vocês acabarem levando essa classificação, mas, enfim, que vença o melhor, que se classifique o melhor, e espero que seja um grande embate, beleza? Beleza? Zopiloja aqui falando, um abraço aí para a rapaziada do Eu Sou Mais Bahia, valeu! Outra informação do nosso pontão de colô de hoje, já agradeço aí, meu querido Zopi, pela contribuição, pelo seu pitaco sobre esse jogo, é a respeito do Flamengo, né, o Flamengo tem a confirmação já de que Dela Cruz não vai jogar, era dúvida, o Flamengo estava fazendo uma força-tarefa para o atleta poder se recuperar, ele se lesionou nesse jogo de ida contra o próprio Bahia na Fonte Nova, mas ele não se recuperou a tempo, não treinou ontem com o grupo, assim como o Biel também não treinou com o grupo e não vai poder jogar, Dela Cruz não treinou com o grupo e não vai poder jogar, né, não vai ter tempo hábil para poder trabalhar, fazer um processo de transição, regenerar até ele poder ter condições, reunir condições de ter impacto, de jogar uma partida oficial, né, mesmo que seja por pouco tempo, então Dela Cruz não vai para o jogo, não vai ser relacionado para o partido, isso já está confirmado, ele não treinou com o grupo, tá? E sobre o Bahia, cara, informações muito importantes que a gente já imaginava que ia acontecer, mas agora trazendo aqui a apuração que a gente fez na noite de ontem, confirmando aí de maneira concreta o que a gente já deduzia, o que a gente já esperava, é que Santiago Áreas e Lúcio Rodrigues, que não entraram em campo pela seleção da Colômbia e do Uruguai, respectivamente, foram convocados, mas não foram acionados nem no decorrer da partida, ambos vão se deslocar diretamente para o Rio de Janeiro, tá? E vão se encontrar hoje com a delegação no Rio de Janeiro, o Bahia vai se deslocar ali no começo da tarde e esses dois jogadores já vão se encontrar lá com os outros e vão ser relacionados para a partida, tá? Então está mais do que confirmado de que Santiago Áreas titular na lateral direita e Lúcio Rodrigues, que tem sido reserva ali no ataque, mas tem sido utilizado em todos os jogos, tem entrado em todos os jogos, eles estão relacionados, estarão relacionados para essa partida contra a equipe do Flamengo, tá? Um adendo, uma informação importante, é que eles não treinaram com o grupo, eles treinaram bastante nas suas respectivas seleções, não foram utilizados, mas treinaram, mas não treinaram com o elenco, com a delegação, com os jogadores, no setembro de Macedo, ao longo desses últimos dias, desse meia-semana e da semana passada toda. Mas a Áreas deve ser titular na direita, essa é a tendência, assim como o nosso querido Lúcio não deve ser titular, né? Então o que já vem acontecendo, deve continuar acontecendo nesse jogo diante da equipe do Flamengo no Rio de Janeiro, beleza? O Bahia já tinha alinhado anteriormente com as federações, já estava tudo certo na federação e agora, depois do desfecho das partidas, eles vão se deslocar direto para o Rio de Janeiro, voo fretado, tudo certinho, tudo bonitinho, agora o Bahia é com o poderio financeiro, tá? E, enfim, é isso, tomara que o bicho seja bom, eu não sou muito favorável a isso, mas é uma situação emergencial e eu acredito que haverá uma mobilização nesse sentido também, de premiação e tudo mais, para que os jogadores estejam mais motivados ainda para buscar essa classificação difícil, mas não impossível com o Flamengo. Valeu, gente, é isso, deixa o like aí, se inscreve, ativa o sininho, compartilha, um abraço, até a próxima, eu sou mais Bahia, eu sou mais o Nordeste, e você?